Quem vai assumir a pensão mais famosa do Meia? Difícil, né? Sucessões são sempre acaloradas. Não precisa aparecer! Tá com a casa do Meia! Ai! Gente! Para! Uma cúpula, né, gente? Todo mundo conhece, todo mundo acompanha, muita gente sempre sabe alguma coisa sobre isso. Tem de tudo. Briga pelo dinheiro, briga pelo poder, muita confusão e intriga. Tudo que a gente vê em novelas, em séries e nesses documentários todos por aí. Agora junta isso com aquilo, potencializa nitroglicerina pura! Aquilo explode! Amor! Amor! Você quer a verdade? Eu lhe dou a verdade. Sai pra lá! Sai! Como assim quem vai assumir a pensão, gente? Eu tenho tudo que preciso. Eu tenho graduação, pós-graduação e acabei de fazer o MBA em herdeiro. Olha, eu entendo muito de marketing também. Qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo. Bom dia, mãezinha! Quer ajuda pra cortar uma batatinha? Tá me zoando, mas eu trabalho muito, tá? Nessa disputa, você vai ter que saber jogar. Porque muitas vezes, quem muito quer, nada tem. Depois de eu falar que eu tô gritando, que eu tô soltando, que eu tô agressivo, que eu sou arrogante, que eu tô problema, que eu sou difícil, que eu sei falar verdade, que eu falo o que eu penso, entendeu? Acostume-se aos píncaros da glória e aos porons do inferno. Sem querer atrapalhar a reunião de cúpula da família Chernobyl. Quem vai assumir essa pensão? Amor, que pergunta mais louca, né? É claro que sou eu. Essa é uma questão de justiça. Sou uma bicha multifacetada, faço um monte de coisa. Justiça seja feita, a bicha trabalha, né, minha gente? E ela já foi muito humilhada. Talvez esteja na hora dela ser exaltada. Eu tô aqui desde a primeira temporada. Ninguém conhece mais esse lugar do que eu. Amor! Eu não sou zelador, sou concierge. De concierge, a dona da pensão. Que belo enredo que isso daria. Eu não sou confiável? Isso não faz o menor sentido, gente. Quem disse isso? Ah, sabia? Sabia que era Terezinha aquela invejosa, aquela babaca? Gente, vocês estão vendo aqui? O quê? A apunhalada que vocês me deram nas costas. Meus amores, eu sou a única herdeira viva que restou aqui na terra de Tisil. Foi assim que eu aprendi a me acercar de quê? De pessoa de confiança. E é por isso que eu sou a pessoa certa pra eu poder assumir a pensão da minha cumata, entendeu? Aceita que dói menos, Terezinha. Mulher babadeira. Tem história, tem presença. Aliás, foi ela que levou a Unidos do Cerol a este outro patamar, né, meu amor? Tem que respeitar. Além disso, Andoro manda. Sabe por causa de quê? Porque eu tenho alma de dona. Pega lá a cracudinha pra mim pra morrer o bico. Vai lá no mercado e compra três quilos de milho pra mim. Faz ali um lanchezinho pra Terezão. Quem disse isso? Jéssica disse que é a filha da dona ela. O negócio aqui é o seguinte. Primeiro é a pensão, depois é a família. Ah, o que que foi? Tá acostumada com bem bom? Meu irmão, vou te mandar o papo. Tu vai o quê? Desacortumar. Engraçado, eu vim falar sobre isso mesmo. Vim! Lá, véi! Eu vim mesmo, foi pra ficar pertinho da minha potranquinha e ajudar ela aí a conseguir a tal da pensão, né? Que bocão, hein? Esse bocão aí só fala e canta ou esse bocão aí também beija, gente? A história com a Jesscat é antiga, né? A gente se conheceu na academia, a gente tava sempre se ajudando. Sabe pra ver o que é? É, é. É, eu queria falar uma parada com você. Vamo ali no quarto comigo, rapidinho. Por isso que a Jesscat não me esquece. Ah, tadinho você, né? A Jéssica já teve uma historinha com você, mas o oficial agora sou eu. Cá entre nós, se eu tivesse dois bofs com esse borogodó, os dois dando em cima de mim, que que eu ia perder tempo disputando uma pensão? Passa-me o favor. Pouco. Olha, eles são complicados. E essa briga pra ver quem é que vai ficar com a pensão? Não sei não. Esse cara aí, ó, mó desandado. Vê se eu vou participar de uma porca vergonha dessa. Se eu tivesse que apostar minhas fichas em alguém, eu iria na Terezinha com certeza, porque não tem ninguém mais confiável que ela, cara. Já falei pra tu que tu é meu delícia. Que depois do Tizi, eu tô o homem da minha vida. Quem tem aliados tem tudo, né? Agora pensa, você aí com dois homões deste naipe te defendendo. Na Terezinha eu aposto minhas fichas, meu dinheiro, até minhas cuecas. Isso? Quanto? Não tinha respeito falar assim, Terezinha? Eu, hein? Terezinha, que mulher, cara. Linda de morrer, poderosa, simpática. Violentíssima. Vete, vete, sai voado, vete, bora. Terezinha, você tá com a moral lá em cima, bonitona. Esse homem daqui só quer meu dinheiro. Ah, eles sabem como eles são, né? Estão sempre brigando por algo, ó. E dessa vez, estão disputando la pensione. Eu só fico com pena da minha tia, tá ligado? Ela precisa de alguém firmeza, mano. Alguém que dê conta do bagulho, tipo eu. Você tá ligado que eu sou um cavaleiro, né? Eu deixo a mina acordar cedo pra fazer o meu café da manhã. Eu deixo ela arrumar a casa pra ela arrumar do jeito que ela gosta. Eu tive uma ideia. Sai, desenvolve. Nós podemos roubar pra ser preso. Misericórdia, chegamos na parte da disputa de quem é mais encostado. Você não tem a inteligência do Ferdinando? A simpatia do meu maricôno? A capacidade de raciocínio? Tá defendendo o Ferdinando por quê? Vocês não estão separados? Ai, com a culpa de cia, porra. Estão sendo agredida, agressiva. Chega de não aguentar mais ser maltratada por você. Ela já considera agredida. Na briga pela sucessão, eles estão atrasando geral o compasso. Pra frente é que se anda. Por que não te calhas? Calha-te. Eu acho que a gente não devia nem ter casado. Maricôno, tu machucas mi coração. Sabia? Uma boa inquilina, a pensão retorna. Olha, eu senti saudades do médico, por isso que eu voltei. Sou pacífica, sou incapaz de fazer mal a uma mosca. Mas eu não imaginava que esse meu retorno seria bem no meio dessa disputa pela sucessão. Interessante, né? Que bom que a gente te alegra. Me alegra demais, meu bem. Bastou entrar por essa porta e ver esse muquifo. Nossa, me alegrei demais, querida. Né? Eu só quero que for melhor pra pensão. Tá vendo a merda que tá dando, né? Vixe, minha gente, uma brigalhada, uma confusão. E o povo dormindo no ponto. Abre o olho. Senão vai acabar tudo sem teto. Isso é o Brasil. Isso é o Meia. Bom, eu já falei com a dona Jo, né? Que no que eu puder ajudar, pode contar comigo. Eu não sou santa, sou ladra, mas eu não sou bandida. Carta que bona mais falsa. Isso, daí eu preciso tirar as provas que me incrementam. Que coisa boa esse esquema de funcionário fantasma. Mano, eu sei de cada história cabeluda. Eu tenho um diploma de direito pra desenrolar os trâmites da sucessão. Se bem que vender o imóvel não seria mau negócio, né? Se eu tivesse intimidade com a dona Jo, eu já ia contar pra ela ter muito cuidado com essa aí. Cobra, cascavel, naja egípcia. Já joguei as provas no lixo. Já tô livre. Ui, que delícia. No final das contas, a vontade da dona Jo é o que importa e vai valer o que tá escrito. Na escritura. Como é isso, mãe? Você é sangue do meu sangue. Você vai fazer isso comigo mesmo? É isso? Agora, quem decide o futuro dessa família, sou idiota. Dona Jo. Vai que cola, vale a atenção. Nova temporada no Mundo Show e no Globoplay. Nova temporada no Mundo Show e no Globoplay.